Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano da Alponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, a política nos conecta, né? Com certeza nos conecta e muito e a gente tem, a gente começou com 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 prefeito eleito Vaguinho, né? A série de de entrevistar os os prefeitos eleitos da nossa região. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui do Chas, o cara gente boa, né? Sempre me trata com muito carinho, Frank Salvaro, prefeito eleito Siderópolis, Frank, prazerás te receber meu velho, sempre bom falar com você. Boa tarde Mano, boa tarde a todos os ouvintes da rádio noventa e dois FM, é tu começasse bem e fosse melhorando, né? Começou com o Vaguinho, uma cidade aí que tá em desenvolvimento, agora foi pra Siderópolis, uma potência, agora pronto, agora tamo bem, vamos dizer assim. É um prazer te receber sempre, sempre com muito carinho, cara, a gente conversava uma coisa aqui no intervalo, que você não tem jeito de político, cê não tem a a o estereótipo, né? Do do político padrão, assim, cê falou que tentaram até te moldar, mas não deu certo. Como é que foi isso aí? Verdade, ouvir de Deus, é, eles diziam pra mim, porque eu ia pra Florianópolis, ia pra Brasília sempre com o meu jeito, sempre brincando, isso aqui, não, mas não dá, como é que tu vai desse jeito? Os caras não vão te levar a sério, mas graças a Deus, é, o meu jeito sempre fui brincalhão, sempre gostei de brincar, gosto de conversar com todo mundo, eu não, o cara pode ser empresário, o cara é o lixeiro da cidade, eu trato do mesmo jeito, porque eu acho que todo mundo tem o seu valor, o valor que é igual, não importa a posição, não importa. Cê lembra o nome de todo mundo ou não, cara? Cê é bom de nome ou não? Não, nome mais ou menos, eu vou eu vou pro sobrenome. Eu tenho uma vantagem que eu gosto muito de futebol, então, eh, os times que os caras torcem, eu eu conheço, né? Ah, cê lembra o time do cara? Eu lembro, ah, eu, vascaíno, flamenguista, corintiano, então eu vou, e como eu sempre gostei muito de futebol, eu sempre fui envolvido, o pessoal, eu sou vascaíno, o pessoal diz, ô vascaíno, então eu vou dizendo, né? Flamenguista, corintiano e assim vai, então, o nome não, não o sobrenome de alguns, mas geralmente eu vou pelo time de futebol o sobrenome. Tá, e cê tá falando uma coisa pra mim, hein? Que foi por uma eleição que era você, era você contra o mundo todo, é isso? Lá em Siderópolis? Nós é, nós somos por uma eleição agora um pouquinho pegada lá, rapaz. Ninguém quis ficar do meu lado, eu tinha oitenta e seis por cento de aprovação. Mas por que, cara, Frank? Negociação, política, lobby, queria eu te tirar, o que que é? Qual era o real motivo que eles não queriam você no poder? É, eu acho que era só eles que não queriam porque a população quis, mostrou que quis, né? Mas era, era pelo jeito de fazer política, eles diziam que eu não, não fazia política e eu sempre disse que eu fazia política, sim, porque pra mim fazer política é fazer obras, é dar qualidade de vida pras pessoas, é fazer o melhor pras pessoas. E eles diziam que não, que eu tinha que dar cargo pra um, que tinha que dar cargo pra outro, chegou na época de negociar, tinha fulano, tinha ciclano, tinha partido tal, tinha outro partido, ah, nós queremos isso. Aí eu fui pra uma reunião, não, não, um almoço, o cara falou, tá, o que que tu tens pra dar pra nós? Não, eu tenho mais quatro anos de bom trabalho pra servir a população. Os caras voltaram e conversaram entre eles, riram da minha cara. Ó, nós fomos lá, o cara ofereceu mais quatro anos de trabalho pra população, tá, já não deu certo ali. Daqui a pouco vem o outro, queria a secretaria isso, secretaria aquilo, aquele outro, eu digo, bom, eu vou até num limite que eu achei que que dava, não, não, o outro partido lá dá mais, não, tudo bem, fazer o que, né? Vem o outro da mesma forma, e daí eu até, eu lembro, eu liguei pro Clésio e disse, não, não posso dizer a expressão que eu usei pra falar pra ele, ó, tô, né, tô lascado, vamos dizer assim, tô lascado, que foi, rapaz? Eu assim, olha, vou ficar sozinho aqui na eleição, mas tá bom, aí diz ele, não, não, vem aqui no gabinete pra nós conversarmos. Bateu um papo, bateu um papo. É, bateu um papo, lá vai o Clésio, que é o conselheiro, né? Cheguei lá, diz ele, tal, o que 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 é? Aí, falei pra ele, ó, o partido tal, isso, o partido tal, aquilo, o outro partido, aquilo, diz ele assim pra mim, o que que tu pensa? Eu falei assim, olha, Clésio, eu não, não vou comprar ninguém, eu não vou vender a alma pra ninguém, eu vou, se precisar ir com a minha filha de vice, eu vou, eu vou pra uma eleição, e sempre disse, ó, se ninguém quiser ser meu vice, eu vou com a filha, a filha, a filha, ela vai dizer que não, mas eu registro ela, ela tem que assinar na marra e nós vamos pro choque. Aí, chegou lá o Clésio, disse assim pra mim, olha, se tu pensasse diferente, se tu me falasse diferente do que tu me falou agora, eu não iria te ajudar na eleição, mas como tu veio aqui pensando, dizer assim, ó, deixa juntar todo mundo, juntou todo mundo, e o povo de Sterópolis viu que não era a melhor opção, aquele agrupamento, aquele ajuntamento, que não era pra fazer o melhor pra população, né, mano, era pra fazer o melhor pro individual de algumas pessoas, e graças a Deus, o povo reconheceu e a urna mostrou pra eles que não são caciques, né, que mandam numa cidade, que a gente tem que ter as pessoas, a gente tem que tá do lado do povo, e graças a Deus, eu sempre fui povo, sempre povo, não tem até muita gente que diz assim, tem casamento, ou festa da, 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 dos mais granfinhos das cidades, rir porque eu não sou convidado, digo, mas ninguém precisa me convidar, eu vou tá lá num parque jogando bola com as crianças, eu vou passar lá no bar jogar o meu baralho, que não que diga que não gosta, eu tenho uma amizade muito grande, mas eu nunca fui desse relacionamento do pessoal de cima, né, é, eu, eu sempre fui do meu jeito de, de gostar do, do, do que eu faço, jogar o meu futebol, de tá em bar, de ir pra missa, mas do meu jeito que eu nunca fui de, de querer me exaltar muito e dizer que eu sou o cara. Você, pra falar, você, você é o, do jeito que você é, mas a política te mudou de algum jeito, ela te moldou de algum jeito, que você não gostaria que ela tivesse feito isso com você? Ou não? Ou você conseguiu, eh, dominar ela? Não, eu, eu dei uma dominada, mas eu fiquei um pouquinho mais sério, eu era, eu, eu sou, eu sou, eu era muito brincalhão mesmo, eu brincava com tudo, era, tudo era uma festa e, e assim, eu tive que ficar um pouquinho mais sério, que realmente tinha que ficar daí, né? É que tem rito, né, cara? Tem, tem, tem coisa que, tem coisa que não dava o que eu fazia, né? Pra mim, tudo era motivo de piada, tudo era motivo de festa. Mas aí a gente, eu fui vereador, aí disse, opa, tu tem que mudar em algumas situações e tu vai aprendendo alguma coisa no dia a dia que realmente tu tem que te moldar, mas não daquele jeito de, de que tu és da forma que tu foi, da tua essência, a tua essência tem que continuar, porque quando tu muda o teu jeito de ser, cara, de uma hora pra outra, os caras dizem, opa, mas entrou aí, agora sempre foi desse jeito, agora o cara vai querer mudar, vai virar falastra, isso aí foi gente boa, agora não, e aí foi, daí uma muda, fiquei um pouquinho mais sério, que eu era muito, muito brincalhão mesmo. Mas Siderópolis tem, tem uma vocação, a, a, de empresas forte, é uma, é uma cidade de forte, né, cara? Essa sombra, por exemplo, de Criciúma, de outras cidades, como é que isso afeta Siderópolis e como é que você quer vender Siderópolis? Olha, eu digo pra ti que Siderópolis não tem só a sombra de nada, Siderópolis tem os prefeitos, os últimos prefeitos de Criciúma são de Siderópolis, né? Vamos lá, cara, tu pega o Clésio como vice, o Ricardo Fábio, que hoje é o prefeito, né? Os dois de Siderópolis, tu pega o Vaguinho, prefeito eleito também de Siderópolis, então nós temos um celeiro de políticos também, que graças a Deus, eles gostam de trabalhar, eu digo que também é um celeiro de políticos que gostam de trabalhar pra fazer o bem, pras pessoas e pra elevar o município, nós temos essa sombra, mas a sombra de Criciúma, graças a Deus, até hoje, muito nos ajudou, muito ajuda a Siderópolis e com o Vaguinho agora também vai continuar ajudando, porque o Vaguinho, o Vaguinho dizia pra ele que quando ele começou a fazer vídeo ali, ó mano, que se eles fossem fazer um vídeo comigo perguntando alguma coisa dele, ele tava lascado, nós fizemos acho que quatro, quatro fases de educação física juntos na Unesc, né? Aí nós nós ficava mais tomando maracujá no bar do que estudando, mas tudo bem, maracujazinho, sem álcool, né? No barzinho tu dá gostinho ali, a aula tava meia chata, nós dava uma volta ali antes, mas o Vaguinho, o cara que batalhou muito, né? É, quem conhece o Vaguinho de onde saiu, perdeu o pai muito cedo e foi trabalhar depois, trabalhando junto com o Clérsio, né? Na na assembleia e hoje se tornou o prefeito de Criciúma com méritos, né? Você tem relação boa com todos os prefeitos eleitos, cara? Qual é a tua relação aqui na região? Tenho, 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 tenho sim, não, eu com o meu jeito de ser eu não, eu não sou, claro, tem o Clésio que por ser parente, né? O Géio que é um amigão também, mas gosto muito da Dalvânia, Neguinho, desculpa, Neguinho, o Fernando, o Valério de Treviso é parceirão também, a Sayonara, gente boa, tem aqueles que tu tem mais contato, né? Por 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 várias situações, mas eu sou tranquilo, não nunca briguei com ninguém, não brigo, sou sou da paz. Tá ele aqui, falar em brigar, agora a eleição acabou, né? As bandeiras foram guardadas, os partidos alguns serão aliados, outros serão contra você, como é que você você enxerga isso? Porque você agora virou prefeito, inclusive, de quem não gosta de você. É, eu digo que na última eleição tinha mais gente que não gostava de mim, graças a Deus, agora aumentou o pessoal que gosta. Gosta mais, tá? É, agora agora o povo que importa, ele ele parece que gostou mais de nós, nós ganhamos com com dezesseis votos, agora ganhamos com mil seiscentos e quatro. Foi dezesseis, cara. A primeira eleição com dezesseis votos. Caraca, foi. Cara, que loucura, velho. Foi, foi, nem nem nós acreditava quando deu resultado, né? Que ficou ali, travou todo o sistema. Caraca. Na época que eu tava em casa, daqui a pouco me liga um fulano, parabéns, ganhei essa eleição. Não, não, não deu aqui ainda. Não, mas tá travado, mas já saiu, nós temos uma contagem aqui. Mas era adversário meu, o primeiro que ligou, né? O primeiro que ligou foi adversário, tá sacaneando. Daqui a pouco liga o Clésio, pô, parabéns, freque, não sei o quê. Não, não, tchátia, não saiu ainda, eu disse pra ele. Não saiu ainda. Ele disse, não, então eu vou ligar porque me ligaram que tu ganhou a eleição. Mas aí começaram a ligar e foram dezesseis votos suados e e mais merecidos também e graças a Deus o povo de Siderópolis. Agora mil e quinhentos, mil e quinhentos mais ou menos. Não, mil seiscentos e quatro. Mil seiscentos e quatro votos de diferença. E eu saindo do, a gente brinca que tem que descontrair, nós saímos de Siderópolis e fomos, é, cumprimentaram, vaguinho, Clésio, chegamos lá, estava com as minhas duas filhas, né? E o vice, aí diz o, o Clésio, porra, ganhar com mil e seiscentos votos do alemão e daquela turma toda, diz as filhas, não senhor, mil seiscentos e quatro. Diz ele, pô, tu não vai perdoar nem quatro votos? Não, não, todo voto é válido, votou pra nós com dezesseis. Quatro faria diferença. Quatro faria diferença. Então, assim, é, isso é um reconhecimento pelo trabalho que foi feito, isso é muito gratificante. Tá, e pra onde Siderópolis vai com você nos próximos quatro anos? O que que cê prometeu na eleição que cê vai fazer? O que eu mais prometi foi trabalho, a mesma dedicação, o mesmo trabalho da primeira eleição, é comprometimento com a cidade, comprometimento com o povo. Eu fiz poucas promessas, um plano de trabalho, de governo, tu tem que fazer e eu fiz o plano de governo dizendo que eu me comprometia com aquilo, que não garantiria que faria, mas me comprometeria como me comprometi no primeiro mandato. Ir atrás de recursos, ir pra Brasília, ir pra Florianópolis, bater na porta do governador, que e fazendo economias no governo, que foi dessa forma que a gente conseguiu fazer muitas obras em Siderópolis e é legal quando vem muita gente, agora o pessoal voltando da Alemanha ou pessoas que não estavam em Siderópolis, que estão fora e quando retornam pra uma visita pra ver a cidade e dizem assim, pô, a cidade melhorou muito. Melhorou, né? A cidade transformou, tu transformou a cidade, tu e a minha equipe de governo, claro, com as melhorias que a gente fez, então isso é gratificante. Tá, e o qual o grande problema de Siderópolis que, que tira o teu sono, Frank? Tem um que, porra, não, esse tira o sono e esse não é fácil. A oposição, claro. Não, a oposição, não, mas é político, né? Os flamenguistas, né, que incomodam também. Não, mas vamos falar sério. Não, 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 mas. Flamenguista incomoda. Flamenguista incomoda, eu sou vascaína, esse cara me incomoda, né? Ah, mas daí também é pra foder também. É, não, vou fazer o que. Vascaína é pra foder também. É, mas fazer o que? Vascaína e Criciúmense, sofremos, sofremos. Não, mas assim. Criciúma tá dando mais alegria, hein? Tá, tá, tá. Vão ganhar de São Paulo sábado aqui, né? Tá. Mas assim, eu acho que não, não tem problemas sérios, não. É um conjunto, eu sempre falo nos debates, eu falava quando o meu opositor dizia assim, porque primeiro mandato eu fiz asfalto, porque era asfalto. Eu acho que tu não pode pensar cidade só em asfalto, tu não pode pensar ela só no centro, tu pode pensar em determinado espaço, tem que pensar pra cidade crescer, tem que crescer num conjunto. Ah, mas é o turismo, é o turismo. Pô, mas como é que eu vou fazer, pensar em turismo no meu município, no município de Siderópolis, eu pensar só lá na barragem? Sim. Se o cara vai chegar no centro da cidade, não tem nada que atraia ele. Se ele chega dentro da cidade, olha assim, pô, que cidade morta, que cidade deserta. Foi um isolado, né? Isolado. Uma coisa só. Então o cara não vai vir, o cara vai vir uma vez e não vai retornar. Então eu sempre digo, olha, a cidade tem que ser pensada num conjunto. Eu sempre pensei a cidade num conjunto com melhorias. Nós temos um sonho nosso que também era um sonho que não acreditavam, foi a recuperação do escritório da SESCN que foi sonhado lá atrás. Agora é o recreio do trabalhador. Que a gente se comprometeu em recuperar também. Nós temos a Avenida do Fiorito, eu quero deixar a cidade cada vez mais bonita, ela cada vez mais atrativa pras pessoas que venham retornam. Então, pontos. Hoje tu pode dizer que o transporte, mas ele melhorou muito, que nós tínhamos perdido a linha de ônibus, eu fui pra Florianópolis, conseguimos brigar muito, trouxemos, aumentamos alguns horários, mas ainda é pouco, mas é uma coisa que não depende de nós. Tu sabe hoje que transporte coletivo, ele é deficitário, ainda mais quando a intermunicipal, os caras vêm com a moto, vêm de bicicleta, vêm correndo, vêm três, quatro com carro, tu não tem como. Eu acho que esse é um dos pontos que é mais falhos dentro do município hoje é o nosso transporte coletivo. Essa, essa parte estrutural que cê falou de Siderópolis, Siderópolis, pô, pra gente que vai tem melhorado muito. E realmente a beleza da cidade tem mudado, né cara? Isso, isso é bacana. Cê falou que não é só asfalto, mas o asfalto ele é uma obra que, ô cara, o prefeito ele é muito reconhecido por isso, né? Quando cê asfalta, quando cê, não adianta cara, cê bota isso aí, muda a vida da população, né? Sim, tu dá qualidade de vida pras pessoas. Cê dá dignidade, né? Dá dignidade, é. Uma rua na frente da casa do cara, dignidade, cara. É, ainda mais nós do interior, que ainda vamos lá e estendemos a roupa no varal ali na frente da casa pra pegar o solzinho, cara, e tu bota a roupa, daqui a pouco passa um carro. Conta, conta a mãe de Siderópolis, Frank. Nós somos maiores, nós somos maiores do que Cristiúma é a área territorial, né? Tá. E nós temos hoje, vou arredondar pra cima, catorze mil habitantes. Tá, e no, a quantidade de estrada de chão que tem na cidade, é muito grande, cara? Cara, é grande, eu nem vou te dizer aqui, eu acho que faltam, hein? Falta muito ainda pra ser, eu não, não vou te dizer de cabeça aqui o número correto. Sabe o que que eu te pergunto isso? Porque o meu pai uma vez, há muito tempo, ele foi secretário de obras em Sara, né? E a gente conversava muito, meu pai era o cara, o cara gostava de fazer obra, ele dizia o seguinte, filho, ó, eu tenho uma reta escavadeira e novecentos quilômetros de estrada de chão. É. Eu nunca me esqueço o cara do número, Frank, ele conversa, ele ele assim, ó, filho, a reta escavadeira, sei lá, a retro ali, ela fica, ela trabalha setenta por cento do tempo, né? Trinta por cento é manutenção. Sim. Sim, mais ou menos isso. Filho, eu vou demorar uns vinte anos pra passar ela em todo o quilômetro da cidade, ou seja, é impossível às vezes cê conseguir fazer isso. E essa é uma dor que eu tenho certeza que cê tem também, não é? Não é lá atrás só, é a dor que todo mundo vai ter, pô. Ô, mano, eu vou dizer pra ti, a sacanagem é a máquina tá trabalhando, daí chove duas semanas. Tá. Aí a máquina para e a reclamação, estrada, 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 a máquina vai, vai trabalhar, dá um dia de sol, ela trabalha um dia e meio, quebra. Pô, é foda. Pô, tá aí, tu diz aí, não, aí é sacanagem, né? Aí fica uma semana, aí chove de novo. Eu digo, não, aí é pra estourar a vida do cara. Você não tem poder daí sobre isso, pô. Não, 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 daí é complicado. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai sempre fazer a principal primeiro, né? Que a principal passa vinte carros no dia, a secundária passa três e tu vai ter que agradar a maioria que passa mais carros. Aí tu vai, aí tu volta, faz a principal, daqui a pouco tu volta de novo fazer a principal e a secundária tu não faz. Aí começa aquele buzinaço, mas nós, graças a Deus, em pavimentação também não, não fizemos muito, não, fizemos em torno de vinte quilômetros, mas com qualidade, né? Então, os nossos debates eram uma briga saudável também, que eu sempre digo, olha, a gente fez, fez de qualidade, não adianta tu fazer uma pavimentação e depois de seis meses, tu tem que ir lá tapar buraco já. E se, e tu deve ter passado, se tu passar pela nossa barragem lá, que vem Siderópolis até a barragem, é, passa pela Veneza ali, o asfalto é um... É um tapetão, né? É um tapetão. Qual a grande vocação de Siderópolis, cara? Eu acho que vai ser o turismo ainda no futuro, né? Você ainda quer bater no turismo, você acha que vai ser legal, cara, isso? Eu acho que ainda vai, ainda vai, eu acho que vai. Mas claro, a não é do dia pra noite que vai acontecer isso, né? Nós plantamos a sementinha e o pessoal não gosta muito quando eu falo, mas eu falo mesmo que nós temos que ter, hoje nós trabalhamos com a sobra da Veneza, só que nós temos que evoluir muito ainda. Nós estamos plantando uma sementinha, mas não, não é da noite pro dia não, que tu vai transformar, até eu tava comentando agora, antes de vir pra cá, eu estava no gabinete falando, ah, mas isso e aquilo. Nós não temos hoje um restaurante em torno da nossa praça, que a nossa praça ficou muito bonita, nós temos um, um, uma lanchonete ali, um, sei lá o que que eu posso dizer, que é a Casa Verde, que é um lanchão, legal tudo, mas nós não temos um restaurante pra atrair gente de fora. Você fala referência, né? Nós não temos, eu digo que lá quando tu tem uma loja de calçado que entrou três lá pra comprar calçado, diz, opa, vou botar uma loja de calçado aqui do lado, que eu vou ganhar dinheiro também. Então, nós temos que pensar e evoluir, a gente já conversou muito com o CDL sobre isso, pra nós mudarmos um pouquinho também, nosso viés, porque senão nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos continuar nessa linha de turismo, o pessoal vindo da Veneza, passando na barragem, dizendo que a barragem é da Nova, de Nova Veneza. A pessoa nem sabe, às vezes. Que nem sabe, e sai por Siderópolis e vai embora. Então, nós, é o que eu digo, nós temos que construir uma uma cidade pro futuro, que ela venha bem estruturada em todos os sentidos. O empresário tá contigo, Frank, quando você conversa com ele sobre esses projetos, porque, cara, se o, se o privado não tiver abraçado contigo, você não vai fazer tudo sozinho, pô. Rapaz, eu vou dizer pra ti que na eleição anterior, eu não tinha um empresário do lado. Nada. Na vez passada. Nessa até os empresários estavam comigo, também, a gente também fez um trabalho bom com eles, eu tinha empresário, mas empresário, tu sabe, porque também não pode se manifestar muito, né? Porque se ganhar o A, ou se ganhar o B, se ganhar o A que eu tô apoiando, beleza. Mas se o B ganhar também, depois ele vai me judiar lá na frente. Isso ainda é um pensamento que tem em município pequeno. Como eu falei pra ti, nós não tínhamos empresário do lado nenhum na primeira eleição, nós ganhamos a eleição e nós ajudamos todos que precisavam e o que estava dentro do nosso alcance. Porque eu não posso pensar que eu, se o mano tem a empresa, botou dinheiro contra mim numa campanha, eu vou lá e você contra ele, por quê? Ele tá trabalhando pro município, tá dando emprego pro município, ele tá ajudando, né? No, no ICMS pro município, tá ajudando na arrecadação do município, a gente sempre foi muito bem tranquilo, tratando todo mundo do mesmo jeito e os empresários, nós temos que crescer ainda, né? Nesse lado, mano, nós temos que ainda nos organizar um pouco melhor, como eu falei, e a gente pensar, nós lançamos o Montanhas Verdes, nós estamos agora, uma vez por mês, tem um passeio de trem que chega em Siderópolis, mas vai pra Veneza, vamos dizer assim, passa na Veneza e a gente tem que montar, nós estamos pensando em fazer uma estação, uma estação férrea, no caso, lá no Fiorita, que tinha, pro pessoal vindo aí, descer ali, só fazer a foto lá, isso? É, por aí, aí bate a foto ali, depois, é, nós temos que levar o pessoal pra nossa praça coberta hoje, que tá muito bonita, botar lá nosso Belunese cantando, uma atração, pra eles ficarem uma hora ali dentro da cidade do município, pra depois sim, irem pro pro Romanha, irem pro Aguaí, irem pra qual restaurante quiser, esses dois, claro, dentro de Siderópolis, mas sempre querem passar na Veneza, porque a Veneza, querendo ou não, é a nossa referência hoje aqui, né, no sul do do estado. O Brasil fala de Nova Veneza, quer dizer, não dá pra gente querer, a gente não consegue apagar isso. Nós temos que usufruir da, da fama que Veneza tem. Cristiúma, o Clésio vem implementando muito aí também, trabalhando forte, né, pra, pro turismo crescer, que vai beneficiar nós todos, né? Nós temos que torcer também que Cristiúma cada vez mais evolua no turismo, pra ter esse pessoal que vai passar. Eu acho que aqui o nosso turismo de negócio vai ser forte, né, cara? Vai acabar se tornando muito forte. Sim, mas também ajuda a nós, né? E respinga, não, respinga pra todo mundo. Ajuda a nós, é porque. Ah, cara, as dez mil mulheres, eu cito aqui, da aba aqui. Sim. Se hospedaram na região toda, não tinha hotel em Cristiúma. Não tinha hotel. Olha que movimentou. O Géio, nas reuniões da REC, que há tempo atrás, ele sempre dizia, me ajudem, que eu não tenho mais lugar, porque os nossos hotéis na Veneza estão todos lotados e vocês aí, tem que fazer alguma coisa. Mas a tua função de prefeito, às vezes, não é, não é sentar com o empresário e pegar ele pela mão e dizer o seguinte, vem cá, vou fazer tudo que eu posso enquanto poder público, quero te ajudar, mas agora, sabe assim, é, é, dá um choque nos caras também, cê acha que você não, cê tem esse poder como prefeito? Tem, 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 a gente tem também e vamos fazer isso agora nesse segundo mandato. Caralho. O primeiro mandato, mano, vamos dizer assim, cara, era um guri que era um desafio muito grande que chegou na prefeitura e disse, pô, que que eu vou fazer? Ficou com medo, cara. Ficou mesmo com medo? Fiquei, fiquei, fiquei porque, pô, eu fui eleito, eu era o vereador mais votado, batendo o meu recorde agora, mas tá bom, eu aceitei, tranquilo, né? Os recordes são para ser batidos, né? Como o bom atleta que sou, então, tranquilo. Mas, cara, eu, eu lembro com, quando eu saí da, da festa da primeira eleição e eu saí com a minhas duas filhas e com a minha ex-esposa e ela falou assim, pá, que que eu vou fazer agora com a FABES? A FABES é a Associação Feminina, né? Tá. E eu assim, olha, tu vai ficar com a melhor parte que é trabalhar com as mulheres, como eu era vereador, eu andava muito em clubes de mães, né? E eu olhei pra ela e pra minhas duas filhas e disse assim, e o que que eu vou fazer, né? Pá. Que que, que, aí eu, na minhas brincadeiras, eu fui brincalhão, eu dizia pros meus amigos, que que o povo de Siderópolis foi fazer, né? Mas assim, ó, sempre brincando, mas com muita responsabilidade. Perdeu muito sono no começo, cara? Perdi, perdi, perdi. Pra conseguir olhar pro negócio e dizer, pô. Perdi porque tu, tu tem um desafio e quando eu fui candidato, é, eu falei pra algumas pessoas, naquele prazo final de ir ou não ir, né? Eu disse assim, ah, cara, eu não vou, não vou mais, porque eu tinha empresários que iam me ajudar e ficaram doentes e os empresários me largaram, o apoio foi indo embora e eu disse, ah, cara, mas você candidato pra quê, né? Aí fui conversar com os dois aí e um foi o Clésio, eu falei, Clésio, eu não vou ser mais candidato, perdi o apoio todo. Aí diz ele assim, tá, mas qual é o teu medo? Eu disse, olha, Ciderópolis tem infiniza, tem avançar cidades que eram empréstimos que tinha, a gente vai ficar endividado aí, vão trabalhar pra pagar empréstimos, eu não vou fazer um bom governo, eu não tenho sonho de ser prefeito, eu tenho vontade de ajudar as pessoas de fazer o meu município crescer. Agora, cara, como é que eu vou ali só pra se daqui a pouco você considerar um dos piores prefeitos que passaram aqui? Ele disse, ah, vai que eu te ajudo. Primeiro tu ganha, diz ele assim, tu ganha e depois tu vai pensar nisso. Então, o meu não dormir era sempre, mas será que eu vou conseguir buscar recursos? Será que eu vou fazer um trabalho que um dia minhas filhas, a minha família possam se orgulhar e dizer assim, pô, o cara, o meu pai contribuiu e a minha família toda era meio contra a política, mano. E nessa última eleição, cara, todo mundo veio assim, pegou, trabalhou, porque disseram assim, tu fez muito pro município, então a gente vai estar contigo. Entenderam? A minha família entendeu, então, as minhas filhas com meus problemas pessoais que eu passei, elas vieram pra campanha todas duas e disseram, não pai, a gente vai estar, porque o pai trabalhou, o pai fez muito. E isso me emociona, porque eu sou meio chorãozinho. Brincalhão, mas chorão também. Então, isso me, assim, me fortaleceu muito. E eu sempre lutando, todo dia. Cara, saí muitas vezes de Ciderópolis, seis da manhã, chegava uma hora da manhã, porque tu ia pra Florianópolis, chegava na agronômica, os caras estavam na assembleia, e não, vamos te receber na assembleia. Tu ia lá, não, agora tem reunião, daqui meia hora. Cara, e sempre pra Brasília, sempre correndo, 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 porque eu dentro do que eu sempre pensei, quando tu estás à frente de alguma coisa, tu sempre tem que dar o teu melhor. Sim. E eu sempre fiz isso, eu sempre digo que eu chego em casa, cara, e eu sempre sou muito tranquilo na hora de dormir, porque eu boto a minha cabeça no travesseiro e digo, olha, pensa comigo, eu fiz o meu melhor. Mas talvez o meu melhor, o teu melhor, não seja o melhor para os outros. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu lutei, que eu fui atrás. As coisas muitas vezes, muitas vezes não deram certo, mas só tem que agradecer, cara, a papai do céu, agradecer ao povo de Siderópolis, agradecer a todo mundo que me ajudou nesses quatro anos, porque eu trabalhei muito, com uma equipe de governo que também trabalhou muito. Como eu digo, cara, tu tem 86% de aprovação no município, onde nós temos duas siglas partidárias lá, que sempre foi o 15 e o 11 que dominaram. Eu vim de um 45, passei pro 55 e os caras aprovarem o teu governo, é porque tu trabalhou bem, a minha equipe trabalhou bem. Então eu, cara, é emocionante pra mim, um cara que saiu aí do nada, saiu do zero, trabalhou na Inglaterra quase 11 anos, limpando chão, limpando banheiro, varrendo, vim pra cá, fui cortar grama, sempre com o meu jeito, sempre feliz e contente, daqui a pouco virei prefeito, e não, como diz o outro, não vou me gavar aqui, mas dito por muita gente, o melhor prefeito que passou lá, de um cara que os caras diziam que era um zero à esquerda, né? Então a política, ela te surpreende, tu pega um cara que tem vontade, que vai atrás, que tem contatos, e tu faz o que a gente fez em Ciderópolis, maior investimento, o cara que mais fez obra, junto sempre com a sua equipe, e esse segundo mandato é trabalhar, é trabalhar pra ver se vai dar certo, temos os nossos contatos, já fui a Brasília novamente, era pra ir na assembleia na terça-feira, vão na próxima terça, temos os parceiros e vamos atrás de recursos pra continuar fazendo obras, que eu sempre digo, as obras são feitas pra te melhorar a vida das pessoas. Quando tu vai num bairro mais humilde, que tu que tu tem no município, que tu via lá, que era uma lagoa, onde depositava um fogão velho, geladeira velha, cama, hoje tu vê uma praça e tu passa lá, a praça tá lotada, tu vê uma garagem que os outros abandonaram, um pátio de máquinas, tu recuperou, a praça coberta, quando tu passa um escritório da CSN que tá lá, que tu fez gestão, economiza aluguel, cara, isso é bom, é gratificante, e o povo reconheceu muito isso, e a gente tá muito feliz. Prefeito, tô feliz de receber, sucesso aí nos próximos quatro anos, cara, que cê tenha problema pra resolver, porque prefeito sem problema não faz merda nenhuma, prefeito tem que ter problema, bucha, né, quanto mais, mais ele faz, sucesso, cara, sempre prazer, cê é muito simpático sempre, cara, adoro bater papo contigo, tua energia boa pra caramba, espero que cê continue assim, cara. Obrigado, tu dissesse uma coisa agora, que o prefeito sempre tem problema pra resolver. Não, tem, né, quando quando iniciou o primeiro mandato lá atrás, mano, ah, chega aí lá no tipo, entramos na segunda-feira, vamos dizer assim, né, chegou na quarta-feira, veio uma bomba, aí tá, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Não, tem que tomar uma decisão, agora tá, mas vou fazer o quê? Aí, duas, três pessoas, não, acho que o caminho é esse, aí peguei, daqui a pouco, passou, resolvemos ali na quarta-feira, deu tudo certo, né, o problema foi embora, eu digo, agora tô bem, né, resolvi o problema, diz, diz a, diz a, a minha secretária de administração, vai ser todo dia um, cara. Todo dia um, né? Pelo menos, pelo menos. É, eu na minha inocência todo dia um, eu digo, não, mas daí eu tô ferrado, né? Mas foi, graças a Deus, a gente perde o sono, sim, mas perde o sono por coisas boas e quando tu procura o caminho do bem, tu fazer as coisas boas e tu é leve, tu não, como tu falou, agora enrolamos as bandeiras partidárias, pensamos no município, pensamos em ajudar todas as pessoas que necessitam. Mano, muito obrigado pela oportunidade, também é muito bom conversar contigo e é legal quando tu encontra alguém que tem aquela sintonia também, que dá, que dá legal, que dá legal, eu tenho o meu, tenho o meu jeito de ser, graças a Deus, não mudei e não mudo, sempre muito, levando a vida sério, a vida sério, mas tem esse lado de humor, tem essa brincadeira, que tu não pode te estressar, não. Seja responsável, mas com um sorriso no rosto, que tu vai alcançar voos maiores, um abraço. Bom demais, bom demais, querido Frank Salvaro comigo aqui no Manos Radio Show e não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e ele nem contou piada, eu sei que ele é bom piadista.